É seu É presente pra você Do seu aniversário Não faz isso Filho Ergue a tampa Ergue a tampa Oi Oi Segura direito Quem é? É seu É a mora Chacoalhou a bichinha A bichinha de Zóia regalada Ô meu bicho Tá tortada a mora Você gostou? Gostei Ela é sua Você não queria um cachorrinho? Olha lá Tá muito bichinha Que bonitinha Oi Legal Ela chorou pra sair de lá?